Vamos cantar então, pra não dizer que não falei de flores, uma música que ali no final da década de 60 resultou numa imensa adesão popular, numa reação violenta da ditadura, que se sentiu agredida quando ele falava dos soldados e tal. E que no momento que o André cantou no festival virou meio um hino pra todo mundo, foi talvez uma das mais rápidas explosões que uma letra já causou, né? E foi aí que o Sabiá foi vaiado. Eu, por exemplo, adorava, adoro o Sabiá. Eu teria votado no Sabiá também, né? Você sabe que o Tom e Chico, naquele festival que eles ganharam o Sabiá, né? Foi aquela coisa, todo mundo torcendo pelo Sabiá, aí quando ganhou o Sabiá, todo mundo vaiou. E o Tom ficou sem entender, todo mundo torcendo, por que que vaiaram, né? E eu vim pelo Tony ali de Santa Tereza, Laranjeiras, saí ali, e encontrei o Tom. O Tom estava já aberto assim, sem a gravatinha e tal, descalço, andando na rua, porque o sapato devia estar aberto. E falei, Tom, o que que você está fazendo aí? Ele falou assim, parecia um estranho o festival, né? Aquela loucura da vaia que ele tomou ali, né? Ele estava sem entender. Mas essa música tinha essa capacidade de pólvora, né? De rotinação. Isso. E a coragem do Vandré de entrar com o violão ali no Maracanãzinho. Faz de violão no Maracanãzinho. Vou te contar. Tem que ter peito, né? Todo mundo com orquestra, né? Botando cada vez mais coisa, mais coro, mais não sei o quê. E ela entra com o violão só. É um momento, acho que, único, assim, na história da música brasileira, dos festivais. Bom, é, ele um violão e o Maracanãzinho. Eu, como não tenho a coragem do Vandré, vou com dois. Vamos lá. Caminhando e cantando E seguindo a canção Somos todos iguais Braços dados ou não Nas escolas, nas ruas Campos, construções Caminhando e cantando E seguindo a canção Vem, vamos embora Que esperar não é saber Quem sabe faz a hora Não espera acontecer Vem, vamos embora Que esperar não é saber Quem sabe faz a hora Quem sabe faz a hora Quem sabe faz a hora Não espera acontecer Pelos campos A fome Em grandes plantações Pelas ruas E seguindo a canção A fome E seguindo a canção E seguindo a canção Quem sabe faz a hora Não espera acontecer Vem, vamos embora Que esperar não é saber Quem sabe faz a hora Não espera acontecer Há soldados armados Amados ou não Quase todos perdidos De armas na mão Os quartéis lhes ensinam Uma antiga lição De morrer pela pátria Ou viver sem razão Vem, vamos embora Que esperar não é saber Quem sabe faz a hora Não espera acontecer Vem, vamos embora Que esperar não é saber Quem sabe faz a hora Não espera acontecer Nas escolas, nas ruas Campos, construções Somos todos soldados Armados ou não Caminhando e cantando E seguindo a canção Somos todos iguais Braços dados ou não Os amores na mente As flores no chão A certeza na frente A história na mão Caminhando e cantando E seguindo a canção Aprendendo e ensinando Uma nova lição Vem, vamos embora Que esperar não é saber Quem sabe faz a hora Não espera acontecer Vem, vamos embora Que esperar não é saber Quem sabe faz a hora Não espera acontecer Vem, vamos embora Que esperar não é saber Vem, vamos embora Que esperar não é saber Quem sabe faz a hora Não espera acontecer Vem, vamos embora Que esperar não é saber Quem sabe faz a hora Não espera acontecer Quem sabe faz a hora Não espera acontecer Caminhando e cantando E seguindo a canção Somos todos iguais Braços dados ou não Somos todos iguais Caminhando e cantando Os cantores Somos todos iguais Vem, vamos embora Que esperah não é saber Vem, vamos embora Que esperar não é saber Era...